Lari Lari Quando ele chega só se ouve Lari Lari Tem até quem fale que ele é doido por mulher Bate um papo aqui, um ali, outro acolá Mas não é de nada, eu não quero nem falar Minha gente, eu conheci o Lari Lari Ele é só Lari Lari, sim senhor Minha gente, eu conheci o Lari Lari Ele é só Lari Lari, sim senhor Quando ele chega só se ouve Lari Lari Tem até quem fale que ele é doido por mulher Bate um papo aqui, um ali, outro acolá Mas não é de nada, eu não quero nem falar Minha gente, eu conheci o Lari Lari Ele é só Lari Lari, sim senhor Minha gente, eu conheci o Lari Lari Ele é só Lari Lari, sim senhor Quando ele chega só se ouve Lari Lari Tem até quem fale que ele é doido por mulher Bate um papo aqui, um ali, outro acolá Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar